Aqui está o nosso brinde da Semana Digital Luanda. Eu vou dar o que pode trabalhar aí todos. Estamos todos de parabéns nesta Semana Digital. Terminou em paz. Este é o laço vermelho. É o laço vermelho. E agora a seguir? Acho que vão todos aqui lá para a piscina para que ela tenha o meu fundo. Não, nós vamos. Quem não quer ir... Não. Então os seus problemas. E este senhor de Impraçado tem resposta para tudo. É por isso que o carro está de vídeo. Eu acho que o Impraçado vai dominar aqui a Angola. Não precisam de fios. Não precisam de fios. É MPr. É MP3. É MP3. É MP3. É MP3. É MP3. É MP3. Táenf小cenidade. Máquinho Skatzi Pinhock.